Pessoal, hoje eu vou estar trazendo algo que vocês me pediram muito, que é isso aqui ó, textinho aqui com chiado no fundo, vocês me pediram aí, então eu resolvi estar trazendo pra vocês esse vídeo e vou estar falando como conseguir fazer isso aí, que é muito simples pessoal. Bom, primeiro, o que você vai ter que ter? Você vai ter que ter o Capcute e o Alight Motion, ok? Eu deixo sempre todos os aplicativos na descrição, aliás, o chiado, também eu já fiz um vídeo aqui no canal, disponibilizei ele já, tá ligado? Então você pode estar baixando lá e vendo o vídeo também, que eu ensino outras dicas. Então vamos estar entrando no Alight primeiro, e a gente clica em Mais, você deixa exatamente como estão essas informações aqui, tá bom? E clica em Criar Projeto, nisso você vai clicar no Mais, Imagem e Vídeo, e selecionar aquilo que está lá pessoal, o efeito do chiado, ok? E é a minha pasta que está aqui né gente? Então como tiver aí salvo aí no seu celular, você seleciona o chiado e coloca, tá bom? Colocou? Show! Você clica em Mais, clica em Texto e digita o que você quer. O que você quer que apareça? Ou quantas frases você quer que apareça? Bom, eu não sei. Eu vou colocar aqui Eric, tá bom? E você vê que tá pequenininho, tipo, a gente não tá nem vendo né mano, a letra, porque tá cinza, você clica aqui num quadrado cinza que tem aqui em cima, clica no verde, pelo menos pra você ver aonde tá o texto, ok? Nisso aí, a gente vai clicar em 18pt e aumentar aqui nessa bolinha. Aumentamos, você coloca aí no que você quiser, clica aqui em Roboto Regular, que você pode selecionar outras fontes, aí você clica aqui em Ver Todas as Fontes, mano, tem muita, mano, tem uma infinidade de fontes aqui. Então, você pode tá procurando aí a fonte que você quer, vamos dizer assim, eu vou escolher essa aqui, e pronto, coloquei. Você clica aqui em Certo, no ícone aqui de Certo, aqui em cima na direita, clicou lá, vai ficar assim, você vê que o texto ele tá maior que o vídeo, ó, você vê que o vídeo termina aqui. Então, você vai clicar no texto, tá, que você colocou. Vai clicar nesse meiozinho aqui, ó, e vai excluir a parte que ficou. Você clica na parte que ficou e clica na lixeira aqui em cima. Pronto, apagou. E aí já vai tá certinho. Agora o que a gente vai fazer? Agora começa a mágica. Aí a gente vai selecionar o primeiro e o segundo, ok? Como que faz isso? Você vai segurar aqui, ó, do lado desse olhinho que tem aqui, tá ligado? Se segura no primeiro e dá um clique no de baixo. Pronto. Você vai clicar aqui, ó, nessa segunda opção aqui em cima que tem um triângulo com um círculo. E pronto, pessoal, já vai tá com o efeito do cheado ali no texto, ok? Só que agora a gente tem que colocar o fundo, né? E não, a gente não vai pro CapCut. Não precisa. Porque o que vai acontecer se você for pro CapCut? A tela vai ficar assim. Era esse o meu problema. Eu não tava conseguindo fazer isso aqui porque tava dando um problema pra mim. Que era exatamente esse. Ele tá dizendo que fica transparente ali atrás, mas ele não está. Por que ele não está transparente ali atrás? Por que, pessoal? Nesse grupo aqui, ele tá com... Com esse vídeo do chiado, tá ligado? Então acaba aqui atrás e não fica transparente. Então a gente tem que fazer tudo aqui nesse aplicativo mesmo. Que a gente vai clicar em mais. Imagem e vídeo. Ver todos. E procurar lá o chiado. Que a gente pode estar colocando o outro também. A gente pode estar colocando esse colorido, tá ligado? Qualquer um que você quiser. Ok? E aí vai ficar assim. Porque ele vai... Está em cima do grupo. Você pega e na direita aqui, ó. Você segura. E puxa pra baixo. Tá bom? Pronto. Agora já vai estar correto. Tá? Se não tiver, ó. Se tiver dando algum bug. É porque o negócio, ele tá do mesmo... Do mesmo chiado ali, né? O mesmo vídeo que eu peguei. E pra gente consertar isso. A gente tem que clicar em borda e sombra. E clicar nesse de baixo aqui. Clicar em sombra. E aí a gente aumenta a sombra. Porque aí vai ficar uma sombrinha ali atrás. E vai dar pra gente ver o texto, tá ligado? Onde ele tá. E a gente pode estar clicando no grupo. Tá ali, ó. Agrupar e máscara 1. E aí a gente pode estar aumentando o texto, tá ligado? Você pode estar deixando ele assim grandão. Você puxa pros seus dois dedos. Ó. Aí já vai estar o texto ali. Ele dá uma bugadinha aqui na hora de reproduzir. Mas tá... Tá funcionando corretamente, ó. Se você deslizar assim, fica melhor pra ver. Você vê que tá funcionando direitinho. Aí você vê lá que o texto que eu fiz, eu coloquei a ondinha. Então tem um vídeo aqui já mostrando isso, tá bom? Eu não vou mostrar esse vídeo. Não há necessidade. Mas vocês vão ter que fazer essa ondinha em cima disso aqui, ó. Do texto que vocês colocaram. Aí como é que você faz pra fazer isso? Você vai clicar em agrupar e máscara 1. Editar grupo. Clicar no texto, tá ligado? Só no texto, ok? Só aqui. Aí você vai conseguir aplicar. Aí você clica em efeito. Coloca lá a ondinha. Né? Coloca aquele... Aquele losango aqui. E aqui... Vocês estão ligados aí. Quem já viu o vídeo já sabe como é que faz. E aí já vai estar aplicando a ondinha. E pra salvar, pessoal. A gente clica aqui do lado da engrenagem. Seleciona vídeo. Já tá selecionado. É só clicar no vídeo ali que já vai exportar o vídeo. E aí pronto. Já salvou. Só que a gente tem que fazer mais uma coisinha. Por quê? Porque eu não sei. O aplicativo ele... Ele precisa fazer isso. Você tem que clicar em salvar aqui. Que aí ele vai salvar na galeria mesmo, ok? E aí você clica em fechar e pronto. Você já pode voltar. Que vai estar em seus projetos aqui, tá bom? Eu vou... Lá no CapCut agora. Onde a gente vai fazer um efeito aqui. Muito bom. Você vê que ele tá parado assim, né? Eu vou pegar até o outro que eu criei. Ó, selecionei aquele zinho que eu criei, tá ligado? Com a ondinha. E aí a gente clica em cima do texto. Clica em animação. Entrada. E aí clique em fade in. E pronto. Você pode deixar ele assim. Você pode deixar ele todo, mano. Que aí vai ficar assim, ó. Aí fica a pica, né? Não. Pua. Você bota essa parada no meio de solo motif, mano. Vai marular o papel reto. Você pode deixar assim. Aí se você quiser colocar também que no final... Fique, né? Escurecendo. Você vai clicar em fade out. Só que o que vai acontecer? O do início vai sair, ok? Então você tem que decidir qual dos dois. Ou... Você também pode estar fazendo isso aqui, pessoal, ó. Tá com fade in aplicado, né? Você clica em salvar aqui em cima. Salvou. Clica em mais. Adiciona o vídeo. Já com o fade in aplicado. E aí você clica nesse vídeo que você salvou. Clica em animação. Saída. E fade out. Aí pronto. Aí o que vai acontecer? Ele vai aparecer, ó. Rapidinho vai sair, entendeu? E aí você pode estar colocando o solo motif aí. Você pode estar colocando mais rápido. Ou assim mesmo. Tanto faz. Pode estar aumentando a velocidade. Tá ligado? E colocando o solo motif aí, mano. Vai ficar pica pra pé reto. Ficou até melhor com... Aumento da velocidade, ó. Né não? Pua. Agora vocês vão marolar no motif, mano. Não esqueça que aqui, ó. Clica em 1080p. Deixa em 1080p, tá bom? Não aumenta pra 4K que eles colocaram agora. Novidade aí do Capicute, mano. Mas eu não recomendo vocês estar colocando nada. Porque tá muito bugado esse 4K. Muito bugado. E talvez tenha celulares que não suportem. Mas aqui em 30fps coloca 60. E clica na seta pra cima. E pronto, meus amigos. Já vai tá salvo. Vai tá bonitinho, certinho. E a verdade é essa, mano. Espero que vocês tenham pegado a fita aí, tá ligado? Aprendido. E é isso, pessoal. Deixem sugestões no comentário. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Eu aposto que vocês já viram isso aqui no Lomodif. É, tô ligado. Você veio aqui pra aprender, tá ligado? De uma forma bem fácil. Então, assim, esse é o vídeo. Essa é a maneira mais fácil que eu encontrei de fazer quadradinhos em sequência. É muito simples. Então, assim, pô. Você não deixou o like ainda, não se inscreveu no canal. Você tá de neurose, hein? Pô, já deixa o seu like e se inscreve no canal, pô. E bora pra intro e pro vídeo. Então, pessoal. Vamos utilizar o PowerDirector. Tem até projeto, mas... Não sei, não vai ter, né? O que você vai fazer? Vai clicar em novo projeto. E, pessoal. Essa parte aqui é importante pra vocês prestarem bem atenção. Você tem que clicar em 9x16, ok? Tá entre o YouTube e o Instagramzinho aqui, os ícones, né? Clica nele. Você só escolhe esse, pelo amor de Deus, pra não dar problema, ok? Aqui vai aparecer vídeos e fotos. Aqui do lado, ó. Você escolhe no que você quer. Eu vou clicar aqui no Instagram. Selecionar essa foto aqui. Aí você pode clicar, ó. Nesse menu de pausa aqui, tá ligado? Clicar nele que você vai ver como tá a foto inteira. E no mais, você vai adicionar ela aqui. Você pode adicionar mais também, tanto faz, mas... Não precisa, né? Vamos voltar. Clicando em voltar e ele vai tá aqui. Você puxa com seus dois dedos aqui, ó. Pega seus dois dedos e abre. Você ligou? Ele vai tá aqui, bem pequenininho. Se você quiser também, você pode dar aquela aumentada. Que é só puxar essa barra branca aqui. Tá bom? Aí vai ter um lápis. Aqui, ó. Aqui na esquerda, tão vendo? Clica nele. Clica aí em efeito. Ou FX, né? Que tá bem grandão assim. Melhor falar FX. Aí a gente vai procurar, ó. Essa opçãozinha aqui, ó. Captura contínua. Clica em cima dele. E você já vai ver a mágica acontecendo, ó. Mas calma, vamos ver até o final, pessoal. Pra não dar ruim, só eu motifei. Vamos colocar no máximo. Cinco. Tá bom? Aqui, eu não canto aqui, ó. Você eleva isso aqui. Que isso vai aumentar, né? O número de fotos. Eu recomendo cinco. Tá bom? Vai ficar assim, ó. Rapidão. Aí depende de você, né? Se você quiser aumentar mais um pouco. Isso é com você. Tá bom? Fez isso. Clica nessa seta pra cima aqui na direita. E clica em salvar na galeria ou no cartão SD. Você vai fazer uma coisinha aqui, que é muito importante. Se você sabe que seu celular suporta a qualidade 4K de vídeo, você coloca nesse. Se o seu... Se você não sabe, né? Melhor dizendo. Você escolhe esse aqui. Full HD 1080p, ok? É o que eu mais recomendo. Pra vocês. O meu até suporta a 4K, mas eu vou deixar em 1080p mesmo. E clica em produção. Pronto. Ele vai ter salvado na sua... Galeria. Só que não é só isso, pessoal. Porque, ó. Se vocês perceberem, ele dá algum bugzinho aqui. Então, o que você vai ter que fazer? Eu vou sair daqui. E vou lá no meu editor. Que é o CapCut. Vou clicar em novo projeto. E vou selecionar o vídeo. Ó. Clica em adicionar. E aí, vamos dizer assim que eu botei no meu Lumotif, tá ligado? Essa parada. Ah, tô aqui editando o Lumotif. Papapá. 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 Eu recomendo vocês cortarem um pouquinho aqui o início. Porque, às vezes, pode dar um flash aqui no primeiro. Eu não sei porque o meu não deu. Mas tem vezes que dá. Então, é bom você cortar um pouquinho o início. Pra ficar melhor ainda. Aí, eu corto um pouco o início. E no final também. Ó. Você vê que deu isso aqui, ó. Deu esse bug. É porque... Se você botar a foto lá em tamanho maior. Ela vai dar o flash aqui na frente. Pelo que eu percebi, né? E aqui no final. A foto vai vir pra cima. Dando um flash também. E a foto vai ficar inteira. Então, eu recomendo vocês cortarem essas duas partes. Aí, vai ficar assim. Você reproduz até ele não ver o final nem o início. Pra ficar melhor, tá ligado? Eu recomendo vocês fazerem isso. Se vocês quiserem fazer. Vocês fazem milimetricamente. Aqui, cortando. Mas, eu prefiro deixar assim. Que aí fica bem rápido, tá ligado? Aí, fica a mídia. E dando mais uma dica pra vocês, pessoal. Você clica em cima. Animação fade out. Não. Pera aí. Animação saída. E fade out. Ó. Ele vai dar esse efeito. E você empurra essa bolinha aqui pra 0,3 ou 0,4. Aí, ele vai fazer isso aqui, ó. Sacou? Pô. Vai deixar seu low mode feio. Piquezinho de cria, hein. Pô, por real. Tu vai ficar muito top, mano. Na moral, faz essa parada que vai ficar massa. Você pode fazer também na entrada, né. Que é o início. Mas, eu não recomendo muito. Mas, vai de gosto, ó. Você pode deixar ele 0,5, 0,6. Que ele vai fazer isso aqui, ó. No início. Lembrando que não dá pra botar os dois juntos, né. Nem o fade out junto com o fade in. Não dá. É um ou outro. Eu sei que escolhe. Então, você pode estar fazendo isso aí também pra... Pra ficar maneiro. Pra dar uma diferenciada nos seus quadradinhos de sequência. E aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Pô. Parada não é como? Simplesão, filho. Agora você vai fazer como? Assim, um segundo você já vai estar fazendo bagulho. Pô, mano. Esse é o jeito real. O jeito muito fácil. O único problema desse jeito. Eu vou falar a verdade pra vocês. É que ele fica, tipo, com uma borda. Se vocês repararem bem. Ele fica com uma borda, assim, em cada foto. Isso, eu acho um pouco ruim. Entendeu? Do que fazer manualmente. Que fica grudadinho, tá ligado? Mas, não interessa. O bagulho tá mais fácil. E tá muito melhor. Não precisa fazer. Pensando no trabalho que dá pra fazer os quadradinhos de sequência. Pô, desse jeito é muito melhor. Então, assim, eu recomendo você também estar compartilhando esse vídeo. Pra alguém que você conheça que faça no motivo. Porque tem outros vídeos no canal, né? Ensinando a fazer esse quadradinho de sequência. De uma maneira mais difícil. E essa é a maneira mais fácil. Então, pô, compartilhe aí. Compartilhe pros seus amigos aí. Pra me ajudar. Ajudar aqui o canal a continuar. Também o pessoal faz ele dessa maneira. Que é muito mais fácil. E muito mais simples. Então, deixa aí sugestões aí no comentário também. Fala se você gostou. Se você não gostou. Comenta aí. Pra ajudar o engajamento desse vídeo. Valeu? Então, até o próximo pessoal. Até o próximo vídeo. E fique com Deus. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho